Vai rolar a bola em Carlos Barbosa. E jogão de bola teremos esta tarde no ginásio que cabe em duas mil pessoas aqui em Tramontina. Uma comunidade inteira esperando esse título há 20 anos. É impressionante a mobilização de toda a cidade, de toda a região. São ruas pintadas, o cordão da calçada, os automóveis, as camisetas. Tá aí, bola rolando. Bola rolando, saída para a equipe da CBF. O Internacional. Olha o Danilo, olha o Danilo. Limpou mais uma vez, vai soltar a bomba, é feito! Gol! Do Internacional Danilo! Com habilidade, ele ajeitou para a perna direita, soltou a bomba. Faguinho mais uma vez, Edinho. Toca bonita o Internacional, vai limpar a jogada, Edinho, é feito! Gol! Do Internacional! Edinho! Ajeitou para bater! Com a perna direita, chutou o rasteiro, mas é mais uma vez, não achou absolutamente nada. 2 a 0 Internacional. Ando Internacional fora de casa, em Carlos Barbosa, no caldeirão do ginásio da Tramontina. Vai caminhando rumo ao título do Campeonato de 1996. E presta a CBF. Aí, com o filhinho feito! Gol! Sangro para a CBF! Bem colocado na linha de fundo de primeira, mandou rasteiro para a rede! Desconta a equipe de Carlos Barbosa! 2 a 1 para o Internacional. 10 minutos e 30 para terminar o primeiro tempo de partida em Carlos Barbosa. Jogão de bola! Tá aí a festa do torcedor de Carlos Barbosa na arquibancada do ginásio da Tramontina. E o torcedor agora grita. Mais um, mais um! Uma reação que a CBF já apresentou no primeiro jogo da decisão. Pode estar começando agora. 2 a 1 no placar. Sandro Mourinho. Olha o filhinho, olha o filhinho! Bateu o Serginho para a defesa! Olha o torcedor fazendo a festa na arquibancada. Olha o torcedor de Carlos Barbosa. Com o grito de campeão trancado na garganta há 20 anos. Montou grandes times. Tem esse belíssimo ginásio. Mas o título ainda não ficou aqui em Carlos Barbosa. Essa cidade foi uma loucura durante as semanas. É realmente uma cidade pintada com as cores da Associação Carlos Barbosa de Futebol. É impressionante a vontade que tem essa gente na Serra Gaúcha de colocar a mão na peça. É realmente um grande jogo do futsal internacional. Por sua vez, grande campeão da Liga Nacional de Futsal neste ano de 96. O Inter que voltou no ano passado, disputou a Série Prata do Campeonato Estadual. Se classificou para a Série Ouro e está aí disputando o título como campeão brasileiro. Foi o campeão da Liga Nacional no primeiro semestre. Dois gigantes portando do futsal do Brasil. Internacional campeão brasileiro e a CBF de Carlos Barbosa. que tem jogadores de seleção, que tem talentos como o Choco. Certamente é titular do Brasil que joga amanhã contra o Paraguai. Na seleção treinada pelo Itacão. Aí o jogador Fininho, bateu na trave! Na trave! A cobrança do Fininho, um canhotaço do outro lado da quadra. Você vê no replay, a bola bateu no Sardinho. Veja como o futsal é interessante, por isso daqui a pouco eu falo. Chegou batendo o Madel Tobias para a Zé fez a defesa. Está saindo o Choco para a entrada de Fabinho na CBF. 30 que faltam no primeiro tempo. Chegou batendo, feito! Gol! É nosso! Da CBF! Fabinho! Empatado o jogo em Carlos Barbosa! Está aí a festa na arquibancada! Mais uma vez para você o gol do Fabinho! 1 e 20 para terminar o primeiro tempo, dizia. É um jogador que bate bem na bola, saiu do banco para mostrar a igualdade do time de Carlos Barbosa. 2 a 2, o ginásio vai à loucura completamente lotado. O ginásio da Tramontina vai buscando a reação, chega a um empate ainda no primeiro tempo. O time da CBF Internacional saiu na frente mais uma vez e não conseguiu segurar a vitória. 2 a 2, o torcedor grita feliz da vida! A arquibancada que é uma festa colorida em Carlos Barbosa, a festa do esporte gaúcho. Esta grande final está aí no detalhe, o Fabinho, grande herói para você. 2 para o Internacional, 2 para a CBF de Carlos Barbosa. Aí terminar o primeiro tempo. Aí terminar o primeiro tempo. Aí o final! Final de primeiro tempo, um jogo emocionante, um jogo eletrizante em Carlos Barbosa. 2 a 2 no placar. Brito, estou ao lado do chope-chope, a história de Porto Alegre parece que se repete aqui. É, eu acho que a gente teve bastante atenção. Tomamos dois gols de estar preocupado com o jogo, mas conseguimos fazer os dois gols para buscar o primeiro tempo. O empate foi muito importante para a gente. Agora nós temos que ter calma, voltar para o segundo tempo. Sabemos que tem muito jogo ainda, mas vamos tentar obter o resultado, porque o resultado de empate ainda é nosso. Vai começar. Tá aí, bola rolando. Saída para o Internacional. Espaço para a jogada, mais atrás o Manoel Tobias. Experimentou de longe, bateu em cima da marcação. Tobias chega batendo o Bagé. Trabalhando o Edinho aí com o Manoel Tobias, encarando a marcação, tentou passar pelo Edson. Olha a tabela, Manoel Tobias! Feito! Gol! Do Internacional! Uma jogada de craque do Manoel Tobias. Uma bomba com a perna canhota, agora bateu na trave, nas duas traves. Voltou para ele, ele mandou o canto. Três para o Internacional. Dois para a Associação Carlos Barbosa. 15 minutos e 45 para terminar a partida. Manoel Tobias é fera. Serinho com o Marquinho! Serginho! Tirou com o pé o goleiro do Internacional. Você vê como girou bonito. O jogador da CBF, mais uma vez, você vê por trás. O jogo é disputado, olha o Choco, olha o Choco, o Serginho! Desequilibra o goleiro do Serginho do Internacional. O Choco girou, ficou cara a cara com o Serginho que fez a grande defesa. De uma falta não houve nada. Filinho. Caiu a marcação, colocou na frente, obstrução. Obstrução. E agora foi a sexta falta do Internacional. A sexta falta, a partir de agora, é tiro livre direto. Não tem mais barreira. Faltando sete minutos para terminar o jogo. Está três a dois Internacional, mas agora... Conta falta contra o Internacional. É o cobrador cara a cara com a fera que é o Serginho. A gente vai acompanhar agora. É o Choco que se posiciona ali para fazer a cobrança e ele ajeita a bola. O melhor futsal do Brasil, Internacional e a CBF de Carlos Barbosa. Outra troca no Inter. Voltou o vaguinho, saiu o Danilo. Olha o Choco, partiu, feito! Gol! Da CBF, Choco! Agora não deu para o Serginho. Não teve jeito para o Serginho. O Choco bateu o rasteiro com força. A bola passou entre as pernas da fera do gol brasileiro. Choco para a CBF de Carlos Barbosa. Que grande jogo. Sete minutos e dois segundos para terminar a partida. Três a três é o placar da grande final em Carlos Barbosa. Está aí o Choco. A fera do time da CBF. Que bateu a fera do Internacional. Goleiro Serginho. Que grande jogo de futsal. Barata, três a três é o placar. Para terminar a partida, no detalhe para você o Choco. O detalhe para você é esta fera do futsal. Carlos Roberto Castro da Silva. 25 anos de idade. Natural de Viamão, no Rio Grande do Sul. Começou a carreira com a camisa do Internacional. E agora é o carrasco do Internacional nesta grande final. E o Edinho levou o cartão amarelo. Veja só que festa bonita na arquibancada. Pintada de laranja. As cores da associação Carlos Barbosa do futebol. Choco, está aí o torcedor. Que festa bonita. Veja que festa bonita na arquibancada. Voltou o Daer no Inter e saiu o Vandre. Muitas garotas, a torcida feminina. A beleza da mulher da Serra Gaúcha. Presente em Carlos Barbosa. Este show de imagens para você na RBS TV. Não deixar esta bola entrar e cada um pegar o seu. Eu falei no venciário que é para acompanhar. Não é para ficar torcendo, pô. Então olha aqui, agora trabalha esta bola no Choco. Choco, prende o que pegar no Manamã na frente e prende ela para acabar a pauta. Tu fica a cobertura. Olha aqui, eu não quero ninguém saindo no Manamã sem ter o último homem da cobertura. Gente, é 3 minutos. A solicitação do Jarico é correta na medida em que o Internacional está pendurado com as faltas. Toda a equipe... Vai terminar, teremos prorrogação. O corte aí do Edson Poo vai terminar, final de jogo. Sabendo o Manuel Tobias, agora na prorrogação o Inter não pode empatar. É, sem dúvida. Tem mais dois, tempo de cinco. E o futebol é isso, é emoção. Perdemos de matar o jogo. É quando estava 3x2, tivemos várias chances de fazer o gol e não conseguimos fazer. O importante é que a gente está vivo na competição. E vamos jogar para cima agora. Pouco menos de 30 segundos para terminar o jogo. 3x3 é o jogo. 0x0 na prorrogação vai dando ao CBF. Tem a vantagem do empate na prorrogação. Segundo os finais de partida, você confere ao vivo. Está aí o Manuel Tobias, saiu com o bolo e tudo para fora. O jogador Danilo. Reposição de bola para a CBF. O torcedor já faz a festa na arquibancada. Você vê aí, faltou um pouco mais de 20 segundos para terminar a partida. Está aí a festa no banco de reservas. BF, depois de 20 anos, buscando o título gaúcho. Vai conquistando o título em casa com o ginásio lotado. Está chegando a CBF. E o Sardinho, que foi um gigante, chegou e colocou a bola para fora. Se desentendendo aí o Sardinho com o Choco. 13h30 para terminar o jogo. Vai terminar a prorrogação. A CBF de Carlos Bagosa vai ficar com o título. Vai terminar. Tem esse canto aí o CBF para fazer a cobrança e só prender a bola. Está aí o Choco, a bola já saiu. Tem pressa internacional. Tem 12 segundos o internacional. É a grande final da CBF Internacional. Você acompanha ao vivo. Está aí, Manoel Tobias. É a última chance para o Danilo. O Filinho roubou a bola. Vai terminar. Tem mais do Internacional. Tobias, mais uma vez. Chegou batendo. Está no abrigo o Choco. O Internacional vai chegar ao Bahia. Para fora. Final de jogo. Final de jogo em Carlos Barbosa. CBF de Carlos Barbosa é campeão. Campeão gaúcha de 1996. Uma festa incrível no ginásio completamente lotado. Em Carlos Barbosa a festa é amarela. É a festa do... A festa é amarela. A festa é amarela. A festa é amarela. A festa é amarela. A festa é amarela.